Mãe da Luba, o salveira do Mãe Mãe da Luba, o cordeira do Mãe Mãe da Luba, o salveira do Mãe Mãe da Luba, o fogo quên Mãe da Luba, o cordeira do Mãe Não, só porque eu não sei o que está acontecendo. Ficou bem? Ficou bem. Ficou bem. Ficou bem. Ficou bem. Ele estava tão emocionante! Ele estava tão emocionante! Ele colocou um bello rato. Ele colocou o balanço. Ele disse que ele estava sem. Ele disse que ele estava sem. Ele colocou o leu. Ele colocou a o gêm. Então, ele colocou o leu à bêtau. Ele está terminando. Ele está tornando. Ele colocou na frente! Ele colocou o leu e a chance! Ok! É um gato! Vamos lá, vamos lá para o clima de choca. Eu sei, ela tem que mudar de roupa. Música